Eu estou aqui em Lucerna, que fica uma hora de Zurique por trem E aí é muito fácil chegar aqui Existem dois painéis na estação de trem principal de Zurique Um pela TV e um pelo papel É mais fácil você saber qual é o horário certo Se você perguntar para o seu hotel quais são os horários que vão sair o seu trem Mas os trens de Lucerna vão ficar no painel fixo de papel na estação de trem E aí ali você acha quais são os horários que vão sair o seu trem Eu recomendo você sair de manhã cedo Para você passar o dia aqui e você voltar para Zurique no fim da tarde Porque as vistas daqui são fantásticas Eu gostei! Oh! Cause space was just so warm Made up by someone that was afraid to get close Oh! Oh! Oh, so close Oh! I want you close Oh! Oh, I want you close And, party on Turn it up, it's your favorite song Dance, dance, dance to the distortion Turn it up, keep it on repeat Summon it around like a wasted zombie Yeah, we think we're free Drink this one zombie We're all chained to the rhythm To the rhythm, to the rhythm Turn it up, use your favorite song Dance, dance, dance to the distortion Turn it up, keep it on repeat Summon it around like a wasted zombie Yeah, we think we're free Drink this one zombie We're all chained to the rhythm To the rhythm, to the rhythm Are we told it? Keep sweeping it under the mat Thought we could do better than that I hope we can